nem trabalhei pessoal, já estou cansado muito gelado gente, hoje vamos dar início ali na roçada igual falei para vocês em cima do ateu, deixei para roçar agora à tarde porque de manhã a gente esteve aqui na cidade e agora à tarde só deu uma estriada agora que hora que é Adélio, 3 horas? 3 e 20? 3 e meia da hora para frente o sol começa a dar uma esfriada então eu já vou lhe dar início a roçada para não ter muito tempo mais não nós estamos já no meado de outubro pode dizer quase no meio de outubro e meio de novembro já começa a chuvarada e nós já temos que começar já organizar para estar plantando alguma coisa eu não sei vou estar espalhando aquelas mudas de banana que a gente tem ali de BRS vamos ver quantas mudas de banana vai dar ao tudo, né? para depois a gente plantar mas eu acredito que vai dar umas mudas boas tenho certeza com vocês e é isso aí pessoal já a roçadeira já tem bastante dias que eu não ligo coloquei essa câmera 4K aqui mas depois eu vou mudar tem vários dias que eu não ligo já cheguei agora já abasteci comprei o óleo de tempero coloquei nela e graças a Deus já está fungando o motorzão funcionou legal e graças a Deus a partir de agora o bicho já pegasse em nome de Jesus abastecei hidratar os vinhos porque já já o bicho já pegava vou mostrar para vocês aqui como é que ela depois de mais de 3 meses que eu não pegava ela mais pessoal coloquei aquela faca mais velha ali só que eu tenho uma faca molada aqui essa aqui está molada eu trabalho com duas facas aquela lá mais pequena quando tem muita pedra aquela lá e essa aqui é a melhor está mais nova, né? estou com a gasunha temperada deu óculos as proteção aqui já nas pernas também só não tem uma vental mas já está aí lembrando que essa roçadeira é a roçadeira aos pardos já falei dela para vocês não vou repetir e eu vou descer ali agora está ventando? vou descer ali para mim fazer o serviço ali na hora que eu começar lá eu vou mostrar para vocês como é que está sendo o serviço está beleza? aqui pessoal vocês já viram roçando várias vezes já então é pouca coisa que eu trabalho aqui é é poucos lugares na verdade só que aqui devido ficou muitos dias sem roçar já tem mais de 4 meses sem roçar aí eu fiquei aí o capim cresceu muito então eu tenho que tirar isso aqui tudinho roçar bem baixinho no caso da represa ali nesse banhado aqui eu quero ver se sempre eu bato um veneno nesse banhado aqui aproveitar que agora está meio seco lá na frente né passa um veneno ali para tirar esse mato perto de casa pessoal devido às cobras esses bichos insetos né então tem que afastar tem que deixar tudo limpo eu gosto de deixar tudo limpinho e aí depois que eu roçar esse aterro todinho aqui vou ter que dar uma limpada das minhas bananas que está muito suja também organizar tudo aquilo lá ali naquela parte ali eu vou estar roçando fazendo um aceiro passar um fogo ali para o trator entrar pessoal não tem como o trator entrar ali daquela situação que está o trator nem entra não passa grade que embola tudo vira o caramba aí eu vou passar um dar uma sapecada né depois dar uma gradeada jogar uma aduba ali vamos preparar um 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 gesso agrícola jogar na terra para as plantas saírem bonitas se Deus quiser vai dar certo e aí eu vou estar plantando as mudas de banana BRS Terra Anã beleza a cadeirona já está aqui no jeito vou tentar ligar ela só com a mão escorada com o pé vocês vão ver aqui como é que a bichona está vamos lá ver opa ligador aqui eu esqueço pessoal tem que colocar para baixo para lá aí gente ó roçadeira nova roçadeira é a 143 dá os quarnas aí ó tudo solta a faca está ali vai só dar uma trabalhada aqui né gente aí ó agora é só chacoalhar pessoal só só mandar ver ó ó ó ó ó ó ó Vamos lá. E aí eu venho logo de lá correndo Vi que ela estava puxando a vara O que é que aconteceu? O que é que aconteceu, Adriane? Ficou uma traíra, né? Você ficou uma traíra? Ficou uma traíra O que é aquilo ali que você está fazendo? Você está cevando ali? O que é? Pescando lambari Pescando lambari? Você vai explicar para o pessoal como é que está pescando esse lambari aí Aí, pessoal A dele acabou de pegar uma traíra aqui agora Olha aí Gente Olha Tem verbo? Não olhou ainda não, né? Tem não, né? Gente, vou falar uma coisa para vocês Nesses poucos dias atrás eu vim aqui falar um pouquinho do nosso açude Que estava muito baixo E depois ele foi e voltou a água, não dá para entender Abaixou novamente Olha o tanto que abaixou E com isso, pessoal Olha ali, ó Aqui dá para vocês entenderem agora Como foi que estourou Cuidado que tinha uma animona aqui Você lembra? Você foi embora? Lembra que eu falava para vocês que essa represa aqui Por que não coloca peixe, Vaguinho? Por que não coloca peixe? Olha aqui onde estourou na época, pessoal Então todo peixe que eu colocar aqui dentro Ela vai passar por aqui E muitas das vezes sobe a água ali, ó Então, resumindo Esse aterro aqui tem que ser É... tem que levantar ele Tem que subir mais esse aterro Né? E... Para isso aí, pessoal Tem que ter dinheiro Não adianta Vai ter que fazer uma escavação bem fundo aqui Para cima aqui A dele já guardou a traíra ali já, ó Aí não escapa mesmo não, hein? Você colocou de um jeito que não escapa, né? Escapa nada E aí todo o aterro que vai vindo aqui, ó Vai vindo aqui de cima E eu não queria estragar esse prato de terra aqui Porque eu quero plantar Resumindo, né? E, André, como é que você está pegando os ambari aí? Fala para o pessoal aqui Mostra aí Aqui, ó Só jogar um pouquinho de quilera aqui dentro Hã? Quilera ou milho puro? Quilera, de milho, né? Joga aqui dentro, enche de água E... E joga lá dentro Joga lá dentro Os ambari vai vim Ah, primeiro você vai encher ele de água, né? Enche de água primeiro Olha lá, ó E aí você colocou foi três aí já? Não tem Vai lá Vou ficar lá dentro lá Puxa um para nós ver aí Vamos ver se esse outro aí já tem já E eles entram para esse buraco aí? Não Tem Você tinha ido agora esse daí, né? Mas eles entram para esse buraquinho? Entram para esse buraquinho e não conseguem sair, né? Ah, tá, entendi Olha lá o tanto de lambari lá, pessoal O tanto de lambari lá na beirada, ó Vocês estão vendo? Olha lá, ó Em roda do litro Ela vai colocar novamente E é isso aí Então, é... Olha aqui, gente No balde, né? Que já está de lambari Esse lambarizinho você pegou para quê? Para comer frito, né? Comer frito Isso Bem entendido, então Vou usar uma porçãozinha de lambari hoje E nada... Não é nada ruim Tem muita gente que vai falar que ele é pequeno Mas é o tamanho dele É o tamanho dele Não cresce, não, né? Atrapalha você pegar uma traíra aí também Olha aí, ó Cadê? Serve de isca também? Só no máximo Já pegou uma traíra que já serve de isca Olha aí, pessoal Olha como é que está aí na água Olha, olha Meu Deus do céu Pessoal, é isso aqui Eu estava ali agora É no... Eu vou lá, tá? Estava ali agora no roçado do aterro Vim aqui rapidinho para mostrar para vocês Adélio Pescando aqui E aproveitar, pessoal Explicar para vocês também É... Não vou terminar O aterro para roçar ali Não vou terminar É... Como ficou guardado muito tempo O meu abafador de ouvido Ele está muito sujo Eu não quis usar ele Né? Porque é um aparelho que vai no meu ouvido É o abafador aqui Mas no caso o barulho é a roçadeira Eu não vou colocar ele Não coloquei ele E eu roçando ele agora Devido a... Tem muitos dias que eu não trabalho com a roçadeira Meu ouvido está... Cada pontado está doendo demais E eu não vou terminar Eu vou deixar para... Depois de amanhã eu vou vir aqui Vou dar uma trabalhada Acabar de roçar aqui Então vai ficar para o próximo vídeo Ver se eu termino aí E graças a Deus E eu roçei foi muito ainda A gente pegou lá no começo lá Virou aqui E está ali Parei ali Falta pouco Falta... Acho que duas horas de serviço Eu terminava já Mas eu senti pontado Então eu não gosto O ouvido começar a doer de noite Deus me perdoe Vocês sabem Quem sentiu dor de ouvido Sabe como é É uma dor insuportável É igual dor de dente Então eu não vou terminar Ficou só uma pontinha ali pessoal Só apontar ali E lá vai dar uns 30 metros ainda A parte vira lá ainda Mas aqui está tudo terminado Graças a Deus Então se você assistiu esse vídeo até o final Comenta Curta e compartilha Esse nosso conteúdo Faz o comentário aqui embaixo É muito importante O comentário de vocês aqui no canal Que cada vez Dá mais combustível Para a gente estar aqui gravando Conteúdo para vocês Pode ter certeza Que um dia sim Um dia não Vai ter conteúdo Para vocês aqui no canal Beleza? Tamo junto Até depois do fim Beleza? Quem ficou até o final Coloca assim ó Roçadeira Beleza? Um abração Fica todos com Deus Que é a melhor companhia Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau